E aí galera, só que vocês estão com mais um vídeo Dessa vez eu estou aqui na MC Central Pra jogar duas partidas super épicas De Sky Wars E eu já gravei as duas partidas, galera As duas partidas que eram muito épicas Principalmente a primeira que eu encontrei um inscrito E a gente fez uma dupla super épica, a gente saiu matando todo mundo E eu matei muita gente na primeira partida, galera Assista o vídeo até o final que vai ajudar bastante Por favor, galera Deem like aí pra ajudar no compartilhamento Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais Em todas as redes sociais que vai ajudar bastante É isso, caso vocês não sejam inscritos Se inscreva aí pra fortalecer Fique com Deus e fique com o vídeo Tchau Beleza, eu já entrei numa partida Entrei nesse mapa aqui que chama Stadium E já vamos começar aqui Matando aquela menina ali, beleza Nossa, matei, beleza Já matei a menina O meu inscrito Eu esqueci de falar, galera Tem um inscrito jogando aqui comigo Ele chama Kawan e ele tá perguntando se eu tô gravando Já entrei em algumas partidas com ele Sem querer, eu entrei e ele entrou E é a terceira partida Eu acho que eu jogo com ele Sim, eu estou gravando, tá? Eu estou gravando! Já vim aqui na ilha desse compadre aqui Eu fiz a ponte Dei um corte Porque fazer ponte é meio chato Mas tudo bem Eu tava fazendo a ponte Aí eu vim e peguei as itens do meu amigo Acho que eu nem peguei todos Deixa eu ver É, eu peguei todos, sim Ai, ai, ô Ai, ai, ô Ai, ai Fica soltando slime em mim Ou você sai de mim Ô, galera Eu posso atirar nele? Posso Galera, o cara é chato Eu vou matar ele Eu não aguento mais Deixa eu matar o outro lá, então Do outro lado Nossa, será que você... Meu Deus! Eu matei o cara! Mentira que eu fiz isso Meu Deus do céu Eu matei o cara Eu matei o cara A dois quilômetros de mim Meu Deus O cara tava mó longe O cara tava lá na lua Eu tava no Paraguai Mentira, eu tava no Paraguai Eu... Nossa, o cara teleporta Ai, caraca! Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Escorri, escorri Galera, eu matei! Meu Deus! Eu matei, galera Eu matei Vai, vamos matar esse aqui Vamos aproveitar enquanto ele tá sem armadura Vai, galera Vai, galera Matei um, beleza? Já vamos pegar aqui os itens Vai Tô fazendo barulho de comida aqui, galera Tô com medo Eu vou embora Eu vou embora É nóis É nóis Olha, eu falo Prefiro ficar vivo do que morrer Beleza, gente? Então eu vou embora Deu o meu horário Nossa, galera Bem que eu escutei o barulho do cara comendo ali embaixo Se não fosse o barulho dele Eu morreria, eu acho Tudo bem Eu queria ter golter em Apple Nossa, galera! Estou numa bomba aqui Fiquei quieto um pouco Sem falar Meu Deus! Matei mais um! Galera! Não, não matei não O cara tá vivo Ah, não, matei Meu Deus, galera Tô mitando muito Foi meio sem querer Isso aqui Mas tudo bem Olha, meu inscrito ainda tá vivo Meu inscrito ainda tá vivo Meu Deus Olha, eu tenho um cara aqui Vamos fazer um Um estouro Um estouro Vamos fazer um estouro muito louco aqui É... Nossa, meu Deus Meu inscrito vai morrer, meu Deus! Onde você tá, fi? Eu não posso deixar ele morrer Galera, eu não posso deixar ele morrer Mas eu não sei onde ele tá Então esse é um problema É... Eu não sei onde você tá, senhor Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Olha, ele vai morrer O inscrito me ajuda a matar ele Toma pão, toma pão Ah! O cara caiu! Galera, eu não posso morrer Meu Deus, galera Ele falou que tá recuperando vida Mano, mas o cara tá ali O cara tá ali Ele não pode... Ele não pode vir pra cá Ai! Estouro isso aqui, galera Estouro, estouro! Foi, foi, galera! Foi, galera! Estourei! Uhul! Consegui! Beleza, galera Ó, galera O cara tá ali O cara, ele tá ali Você sai daqui Você sai daqui Você sai daqui, ô Sai! Beleza, o cara tá com uma bomba ali Bem louca Vamos tapar o buraco aqui, sabe, né? Remendar aqui Cimento, pedra Beleza Meu Deus, galera Eu acho que isso aqui vai ser... Eu acho que vai ser longo, né? Nossa, galera Ficou preso Derrubiu o cara, galera Vai, é agora! É agora, galera! Beleza, galera Beleza, galera Foi, 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 foi Beleza, galera Vai, 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 vai Cadê o cara? Cadê o cara? Meu Deus, cadê o cara? Pegar os itens aqui, sabe? Prevenção Beleza Pegar esse aqui e esse aqui Meu Deus! O cara explodiu tudo! Que que é isso? O cara tá ali embaixo, galera Beleza, ó Círculo... Prendemos ele Vamos tapar aqui Tapa, tapa aqui Tapa de pedra aqui, beleza? Beleza, galera Vamos tapar aqui Assim fica mais seguro Eu acho que o cara Ele tá pra cá Eu não sei pra onde ele tá Ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo Beleza, galera O cara tá aqui, ó Vamos tapar ele Eita, galera! Eu quero ver o parkour! Meu Deus! Vai, combate de flecha! Vai! Meu Deus, galera Vai! Meu Deus! Vai! Atira nele, atira nele! Galera, eu tô com medo Vai! Deixa eu dar a volta Eu vou dar a volta Eu vou vir por cima Vou matar ele por cima, galera Vai, vai, vai Vai, 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 galera Eu tenho que vir por cima Vai, 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 vem! Beleza, galera! Vai, 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 vai! Vai, meu Deus, galera! Eu tô com medo! Só falo, galera! Beleza! Come a minha golden apple Recupera um pouco O cara tá tretando com ele! Meu Deus! Ele morreu! Ele morreu! Você matou meu inscrito! Você não pode ter feito isso! Não! Cadê ele? Cadê ele? Não! Não! Beleza, galera! Mete um combo nele! Mete um combo nele! Meu Deus! Eu sei que é esse combo! Meu Deus! Vai, 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 vai! Meu Deus, vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus! Vai! Eu tô com pouca vida! Eu tô com pouca vida! Ganhei! Ganhei! GG! 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 Meu Deus, galera! Que partida épica! Que partida! Beleza, galera! Entra aqui nessa partida! Eu entrei nesse mapa aqui que chama Cake! E a gente já vamos começar a matar a dor aqui hoje! Nossa, eu errei a flechada! Beleza, já matei um! Já vamos matar o outro! Tá, é hacker! Caraca, matei dois já! Eu não sei se você era hacker não! Mas o cara tava... Eu acho que ele tava bugadão! Ele não se mexia quando tomava a flechada! Sei lá! Mas tudo bem! Já matei dois! Isso que importa! Vai! Já vamos... Já vamos matar aquele outro cara que tá ali pelado! Vai! Vamos tentar matar ele! Vamos tentar matar eles! Vamos tentar matar eles! Não chegou a bolinha! Nossa, galera! Que pena! O cara tá pelado ali! Nossa! A gente vai morrer! Meu Deus, galera! Vai! Tudo bem! Só vai! Só vamos nessa ilha aqui do nosso compadre aqui do lado que eu matei! Beleza! Já vim aqui! Será que tem coisa boa? É! Melhor que a minha armadura qualquer coisa é! Porque a minha armadura é um cocuzão! Mas tudo bem! Beleza! Já vamos ruxar aqui! O cara nem tá vesgo errando as bolinhas de neve! Quem é louco! Beleza! Vai, galera! Vamos ruxar aqui na ilha do nosso companheiro! Aqui do lado! Ele tinha uma flecha! Isso que é bom! Beleza! Olha! Eu achei! Ele tá ali! Ele vai encantar os itens! Eu vou pegar ele por trás! Vou matar ele por trás! Não! Vou não! Vou por cima! Meia nóis! Beleza! Bota isso! Eu vi que tem um cara aqui, ó! Vou comer minha Golden Apple, galera! Pra regenerar a vida! Vou botar uma bomba aqui! Beleza! Vai! Eu tenho que achar ele! Ele tá escondido! Meu Deus! Esse mapa é... Ele é chato! Ele é chato! Ele é da hora! Mas ele é difícil por causa disso! Porque dá pra se esconder muito fácil! No Fist! Beleza! Eu tô com medo de morrer! Tô com medo de morrer! Bota a flecha! Nossa! Eu matei o cara na bomba! Mentira que eu matei o cara na bomba! Agora só tem eu e aquele cara dali, ó! Aquele outro companheiro aqui! Nossa! Não vou não! Senão ele vai pegar minhas flechas! Vou botar uma bomba aqui! Uma bomba aqui! E eu corro, né? Porque senão eu morro! Essa é a realidade! Beleza! Eu já explodi tudo que era importante! Nossa! Eu vou explodir tudo, galera! Beleza! Eu explodi tudo! O cara nem tá mirando uma flecha em mim aqui! Que o cara é VIP! Ele vai me matar com flecha! Galera! 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 Meu Deus do céu! Eu achei que eu ia morrer! O cara... Meu Deus! Vou fazer até um negócio de pedra aqui! Mais elaborada! Porque o cara é VIP! O cara explode! A flecha dele é explosiva! Eu tô nem aí! Tô nem aí! Vai! Vamos lá! Só vou fazer uma proteção aqui! Beleza! Beleza! Eu quero fechar aqui! Beleza! E... Beleza! Fechei! Agora eu tô mais seguro! Tô mais de boa! Agora vai! Vamos lá! Só vai! Ele não vai poder explodir minha ponte que é de pedra! Então de boinhas! Tô escutando barulho de bloco! Tô escutando barulho de... Sai! Senhor VIP! Você saia! Opa! O cara não consegue ir lá em mim! É! Ele não consegue! De boa! E agora é só... Nas bombas! Oi! O cara foi pro fish! O cara foi pro fish! É nóis! Beleza, galera! O cara tá no fish! Onde ele está? Eu não sei! Não sei! Não sei! Ah! Ele tá ali! Ele tá por ali! Eu acho! Ele tá por ali! Eu vou explodir essa parte dali! Ah! O cara caiu! Galera! O cara caiu! Ah! Ah! Ele assustou com a minha bomba e caiu! Ah! Ganhei, galera! Oh yes! Então, gente! Foi isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Deem like nesse vídeo pra caramba, galera! Por favor! Se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos! Pra fortalecer! Porque vai ajudar bastante, galera! Compartilha esse vídeo no seu centro de sucesso! Também vai ajudar bastante! É isso! Diga um Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!